Oi, Arlequina! Você viu que os cachorros da Patrulha Canina foram completamente presos em uma jaula? Homem-Aranha, mas eu já tive o poder e a habilidade de tirar a jaula de trás e eles estão livres, mas não querem sair! Ai, tadinhos! Meus amigos da vizinhança inscritos no canal, deixe o seu joinha pra ajudar os cachorros da Patrulha Canina a saírem desse buraco de onde alguém enfiou eles, né, Arlequina? É, do buraco! Quer ver, eles vão sair, ó, minha aranha! Eles vão sair porque a galera deixou o like! A Arlequina está muito comemorante porque hoje nós vamos saltar de paraquedas! Isso! Olha só, eles vieram, Aranha! Obrigado, Arlequina! Você chamou eles e eles vieram! Ai, iau, iau! Uuuu! Uuuu! Olha só, Aranha! Tá bom, Arlequina, pra nós saltarmos bem de paraquedas, nós vamos ter que subir em um prédio mais alto, só que nós vamos ter que tomar cuidado com os tubarões. Ai, meu Deus, mas no prédio tem tubarão, Aranha! Tem! Os tubarões infestaram a cidade e a cidade está cheia de tubarões humanos porque eles aprenderam, eles desenvolveram patas e pernas e eles aprenderam a andar pela cidade! Ah! Eu tenho medo de peixe e tubarão! Você vai ver a qualquer momento vai aparecer um tubarão, agora entra na minha fia de touro! Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Dá licença, tia! Uuuu! A minha aranha me pega aqui, isso! Olha, os tubarões não podem aparecer aqui que eu tenho medo! Você tem que tomar cuidado, eles costumam aparecer logo na frente dos carros, eles são muito mal... Ah! Ai, meu Deus, tá ali! Não, a minha aranha! Já apareceu um! Olha, 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 vamos lá ver, vamos investigar, vamos investigar! Ai, mas eu tenho medo de... Pra onde você vai? Investigar o tubarão aqui, ó! Eu tô falando que é perigoso, ó! Ah! Ele acabou que a gente tá de shortinho e trilhos, caramba! Ele tá de shortinho e tudo, mas não, ele... Ele só aparece quando a gente tá de carro! Não! Ah! 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 Olha isso! Ah! 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 Será que ele fala alguma coisa se você tentar conversar com ele, Arlequina? Tenta, tenta, se não... Oi, seu tubarão, como é que você tá? Eu não vou matar, 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 vai matar nada, o Homem-Aranha é meu namorado! Boa, meu amor, agora entra aí no carro, a filha da... Filha da polícia, sobe aí! Filha da polícia, filha da polícia, entra, Aranha, vamos saltar de paraquedas antes que isso seja uma bagunça! Sim, antes que a retenção caia pra caramba, porque o vídeo ficou chato! Yeah! Nossa, olha aqui, nessa Fiat, o Turo sai muito de traseira! Aranha, a gente vai subir diretamente no prédio! Pelo menos o bom da Fiat é que a manutenção é barata! Não tem pneu rem! Homem-Aranha, aonde você fez sua carteira de motorista? De motorista, de carro, eu não sei, mas de piloto de helicóptero eu sou habilitado! Então, sabe aí, vamos pro helicóptero e pro prédio logo, porque a gente tem que saltar logo de paraquedas! Esse sempre foi o meu sonho! Eu adoro mais, ele se girando! Yes, eu também! Cuidado, olha aqui, cuidado! Calma aí, calma aí, calma aí! Tem que estacionar aqui em cima no 17! Bolsa? Aqui, cheguei! Yes, Aranha, chegamos! Tá, agora a gente tem que escolher um caminho pra gente seguir aqui! Não, 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 pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Olha o paraquedas, a gente vai pular! Será que a gente consegue pular daqui na praia? Na praia? Será que é muito longe, não? A paraquedas tem que ser muito forte! Vou pular daqui, ó! Yes! A minha missão é cair lá na praia e tomar cuidado com os tubarões, meus amiguinhos! Porque tem muito tubarão nessa praia, né Arlequina? Com certeza! E esse eu odeio tubarão! A Arlequina tá com muito sono! Olha pra... Assim, eu não vou chegar na praia nunca! Ai, droga! Eu adoro trolar meu namorado! Ai, meu Deus do céu, mulher doida! Será que eu vou conseguir chegar na praia, meus amiguinhos? O que você acha, Arlequina? Eu acho que vai, Aranha! Porque a gente vai planando e quando você pula do Rio de Janeiro, chega em Belo Horizonte! Mas o problema é se aparecerem tubarões! Ai, meu Deus! Vai começar a aparecer se eu for na sua trem! Aqui, ó! Aqui, 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 ó! Tubarão, aqui, ó! Você tem que ir pra praia! Tá vendo? Tá vendo? Eu vou caçar essas pragas! Cuidado, cuidado! Arlequina, cuidado! Vou pousar na ponte! Vou pousar na ponte! Vou pousar na ponte! Não, aqui no pio! No pio! No pio! Cai em pé! Caraca, moleque! Aí! Aiii! Tubarão! 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 Eu te amo! Eu te amo! Tomega o tubarão! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Toma essa! Toma, tapa! Toma! Eu te odeio, tubarão! Ah, eu tenho muito medo desses bichos Ai, meu Deus, a minha mãe sempre falava Pra tomar cuidado pra não ir no fundo Toma, toma, toma Eles ficam vivos ainda, uma aranha É porque eles estão na água, a gente vai ter que tirá-los da água Porque a água deixa eles mais fortes Ah, eu entendi Vamos botar ela no fogo Usa a bazuca, usa a bazuca, usa a bazuca Toma Uhul Sabia que nos Estados Unidos Uma granada custava um dólar Sério? Uma granada custa um dólar Nos Estados Unidos? Esse cara também, aranha, deve ser pro exército Que compra de lote Ah, entendi, porque pras pessoas normais Não é um dólar, senão O país ia virar tipo o Iraque Como é que aquele Roberto Aquele cara Que atirou nos Polícia Federal tinha granada Ah, contrabando, né? Como é que é o nome dele? É Roberto Justus? Eu não lembro Não, aquele que foi o padrão Roberto Jefferson Roberto Jefferson Roberto Jefferson Como é que ele tinha granada E todas as armas possíveis no planeta Terra? Ah, é porque A gente com poder consegue coisas que Só o poder consegue Ah, mas eu tava Eu morava na favela e lá As pessoas também tinham Ele não tem poder Ah, os trafos tem Ah, entendi Pessoal O Homem-Aranha combate qualquer tipo de crime Então podem vir Podem vir vocês com granadas e com armas O Homem-Aranha vai te dar uma lição E vai mostrar pra vocês que O mal se combate com o bem Sim Eu vou mostrar pra vocês livros Enquanto vocês atiram granadas e balas em mim E eu vou revidar com livros de sabedoria e educação Porque é assim que a gente melhora Né, Arlequina? E assim viverão feliz pra sempre Só não ser um mundinho de fantasia Olha só O crime se torna e se acaba com Para com isso, Arlequina Vou chamar vilão por causa disso Você só faz coisas erradas Para com isso, guarda sua arma Eu te amo, Arlequina Nós pulamos de paraquedas Por cima dos tubarões Tchau, pessoal Até a próxima brincadeira No canal do Spider